Você sabe dizer em quantos jogos Messi e Ronaldo conseguiram marcar 3, 4 e 5 gols? É o que veremos no vídeo de hoje aqui no InfootGol. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os dois grandes artilheiros do futebol mundial de hoje. É por isso que, no InfootGol, descobrimos a quantidade de jogos que ambos conseguiram marcar em um mesmo jogo 3, 4 e 5 gols em seus clubes e em suas respectivas seleções. Números na La Liga Lionel Messi tem 32 partidas com 3 ou mais gols marcados no Campeonato Espanhol contra 34 jogos de Cristiano Ronaldo, hoje atuando na Série A. Messi em 32 jogos marcou 3 gols, em 4 jogos marcou 4 gols E Messi nunca marcou 5 gols em um só jogo pela La Liga. Já Cristiano Ronaldo possui 27 jogos com 3 gols, 5 jogos com 4 gols e 2 jogos onde marcou 5 gols. Números na Série A Até o presente momento, Cristiano Ronaldo não marcou em uma única partida 3 gols ou mais. Números em todas as competições Messi completa sua conta com 3 hat-tricks em jogos da Copa do Rei e um na Supercopa da Espanha, pelo Barcelona. Pela seleção argentina, soma outros 6 jogos com 3 gols. Talvez o mais histórico deles seja contra o Equador, a vitória na qual garantiu a classificação da seleção argentina para a Copa do Mundo de 2018. Então, resumindo, os números de Messi em todas as competições pelo Barcelona são 38 jogos com 3 gols, 5 jogos com 4 gols, 1 jogo com 5 gols. Pela argentina, são somente 6 jogos com 3 gols. Já Cristiano Ronaldo acumula também 2 hat-tricks com o Real Madrid pela Copa do Rei e 1 no Mundial de Clubes. Pela seleção portuguesa, dois jogos certamente estão na mente dos fãs e da torcida lusa, no duelo particular com Islatan e Ibrahimovic, quando a seleção se classificou para o Mundial do Brasil em 2013 e em 2018 no empate em 3x3 contra a Espanha na Copa do Mundo da Rússia. Então, resumindo os dados de Cristiano Ronaldo. Pela Juventus, ele não possui nenhum jogo com 3 gols ou mais. Pelo Real Madrid, ele possui 36 jogos com 3 gols, 6 jogos com 4 gols e 2 jogos com 5 gols. Pelo United, ele possui apenas 1 jogo com 3 gols. E pela seleção de Portugal, ele possui 5 jogos com 3 gols e 1 jogo com 4 gols. Então galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Tamo junto galera, até o próximo vídeo. Falou!